Para maiores informações sobre a festa que acontece aqui na Igreja São José, vou conversar com o coordenador do evento, Fábio de Lima. Fábio, quando acontece essa festa em comemoração a São José? A tradicional festa de São José realizar-se-á nos dias 14, 15 e 16 de março, no dia 19, dia de São José, dia 21, 22 e 23, no Salão São José, Avenida Zezé Maral, número 999, atrás da igreja. Fábio, quais serão as atrações para essa festa de São José? A festa divide-se em duas partes, a parte religiosa e a parte social. A parte religiosa com Santa Missa, com o tríduo a São José, orações, etc. A parte social é feita nas comemorações no Salão São José, com serviço completo de bar, exceto bebidas alcoólicas, salgados, pão de queijo com pernil, batata frita, aquele gostoso espetinho, música ao vivo, etc. O Fábio, será realizado o almoço também, no dia 23 de março, em comemoração a São José, é isso mesmo? Isso, no dia 23 de março vai ter um delicioso almoço, arroz, tutu, macarronada, pernil, vinagrete, salada, no qual comprando, adquirindo o ingresso do almoço, você concorrerá, ganhará um bingo de uma bicicleta. Então, você adquire o ingresso, na entrada você vai ganhar um bingo para concorrer a uma bicicleta. Vai ser dia 23, no Salão São José, a partir do meio-dia. E no dia 19 de março, dia de São José, vai ter também um show de prêmios do Zé. Serão cinco rodadas, com três batidas ou mais, bicicleta, forno elétrico, dia no Hotel Termópolis, ferro de passar, som portátil, celular, são inúmeros prêmios para a população. Todo o dinheiro arrecadado nesse bingo, no almoço e também na festa, vai ser destinado a quê? O dinheiro será destinado às despesas paroquiais, para a paróquia São José. Então, todo o dinheiro que for levantado vai ser revertido para as despesas da paróquia. Necessitamos de alguns ajustes, tanto no salão, quanto aqui na comunidade, e esse dinheiro vai ser empregado aqui. Faça um convite, então, para o povo para a isência que possa prestigiar esse evento. Convidamos a toda a população, você que é devoto ou não, você que faz parte ou não da paróquia São José, para que venha prestigiar esse momento agradável e familiar que vai ser a festa. Muito obrigado pelas suas informações. Voltamos ao estúdio do Sudoeste Acontece.